Se você crê em Deus, erga as mãos para o céu e agradeça. Quando me cobiçou, sem querer acertou na cabeça. Eu sou sua alma gêmea, sua fêmea, seu pai, seu irmão. Eu sou seu incesto, sou igual a você, eu nasci pra você. Eu não presto, ah, eu não presto. Traz o erro vulgar, sou sem nome, sem lar, sou aquela. Eu sou filha da rua, eu sou cria da sua costela. Sou bandida, sou solta na vida e sou imedida. Buscaria os seus, meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Se você crê em Deus, encaminhe para o céu uma prece e agradeça ao Senhor. Você tem o amor que merece ir. Boa noite, gente. Estamos aqui abrindo mais um programa Memória Musical para a BI, com transmissão exclusiva para o canal Carmen Costa, oficial, e para o coletivo Sindicato do Samba. Hoje um programa super especial para homenagear a Carmen Costa em seu centenário. E eu já começo o programa perguntando à Silésia Madriaga Pinheiro como é ser filha da Carmen Costa. E o que você viu durante esse período todo, que sua mãe representa muita coisa para a gente, pela musicalidade dela e a visão de uma filha é sempre importante. Boa noite a todos. Estamos aqui com o Fernando Matoso, o Haroldo Costa, a Elf, a Silésia e a Zilmar Basílio, que é jornalista e sobrinha da Carmen Costa. Bom, eu vou inverter aqui, desculpa. Eu vou pedir ao Haroldo Costa para abrir e depois a gente passa para... Pode ser? Vamos gravar outra vez, é melhor, né? Rapidinho. É melhor, é melhor gravar. Vou gravar outra vez. Eu fiquei com a coisa da Silésia na cabeça. Boa noite, gente. Estamos aqui... Com mais um programa Memória Musical, Centenário Carmen Costa. É o maior prazer recebendo aqui Fernando Matoso, pesquisador, Haroldo Costa, Música e pesquisador, Haroldo Costa, escritor, pesquisador, jornalista, ator, Elf Curtin, não sei se pronunciei certo, mas é a pesquisadora, Silésia Madriga, que é a filha da Carmen Costa, e Zilmar Basílio, jornalista e sobrinha da Carmen Costa. Então eu vou já perguntando aqui ao Haroldo Costa, que conheceu bem Carmen Costa, para dar o seu depoimento e traçar um breve perfil da Carmen, Haroldo. Boa noite, Haroldo. Boa noite a todos. Muito obrigado, Silésia, minha amiga Zilmar. Olha, é uma alegria, ao mesmo tempo, um privilégio, né? Abrir essa live atrás. Relencar a nossa sempre querida Carmen Costa, no seu primeiro centenário. Carmen é uma cantora daquelas que ficam para sempre, por isso que até hoje ela está aí, sendo lembrada por todos, porque ela teve uma carreira maravilhosa, uma carreira muito além do que se poderia imaginar que nos anos 30, 40, uma cantora negra pudesse ter. E ela teve, venceu o Barreiras, fez sucesso em discos do Brasil, em shows também, foi para os Estados Unidos, conheceu o Desiglete, Daniel Hamilton, o fino do jazz nos Estados Unidos, e foi uma pessoa muito coerente, ela sempre foi uma pessoa coerente, né? Ela esteve naquela primeira e famosa noite da vossa nova no Carly Hall, contra a opinião de muitos que estavam ali participando, mas ela se impôs, e ela e o Luiz Paulo deram o show que tinha que dar. Foi uma pessoa extraordinária, eu tive alegria e privilégio de trabalhar com ela várias vezes, e trabalhar com ela, não era trabalhar, né? Era viver com ela, a história dela, a empatia dela, o talento dela. Eu tenho uma admiração permanente, um amor permanente à Carmen Costa, por tudo que ela representou e ainda representa, especialmente no dia de hoje. Obrigado, Auroldo. Daqui a pouco a gente volta a falar contigo, vou agora passar para a Silésia, Madriaga, filha da Carmen Costa, e boa noite, Silésia. Prazer em falar contigo. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos aqui. Nessa live só tem fera, né? Feras no bom sentido. Então, Silésia, como é ser filha da Carmen Costa? Fale um pouco da sua mãe, agora com uma visão mais íntima, né? Uma presença permanente nesse período que você conviveu com ela. É, a minha mãe, ela deixou muita saudade. Ela era uma pessoa que... Ela era, na realidade, Carmen Costa nos palcos da vida. Lá em casa, ela era Carmelita Madriaga. A pessoa que conversava muito comigo. Ela falava, a gente não briga, Luzinha, ela me chamava de Luzinha, a gente discute. Então, tinha coisas que eu gostaria de saber dela, e eu chegava pra ela assim, mãe, como é que a senhora conheceu a Carmen Miranda? Ela falou, foi na casa do meu patrão, Francisco Alves, o rei da voz. Como é que ela é? Ela me explicou que ela era bem baixinha, tinha um turbante bonito, então, ela ficou doida quando ela viu aquela mulher, né? Então, o patrão dela falou, faz uma batatinha frita, um cafezinho com leite. Quando terminou, ela perguntou pra ele, eu posso cantar pra ela? Aí, o próximo falou assim, pode sim. Será, pode eu vir? Então, a Carmen Miranda respondeu pra ela, posso. Então, eu falei, mãe, o que a senhora cantou pra Carmen Miranda? Então, ela disse pra mim que cantou assim, vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com uma torrada, ele bebeu para ti. Ela cantou um sucesso com a Carmen Miranda e a Carmen Miranda falou, bom, você tem muito talento, você pode chegar lá, mas não com o nome de Carmelita. Então, ela disse que ela queria que trocar, porque já pensou, ela falou assim, nessa época, eu creio, que a Elfim, se eu estiver errado, que já viu o programa de calor, Joaria Barroso. Então, a Carmen Miranda falou pra ela, você já tem, pensou, eu apresento pra vocês Carmelita. Não dá pé, né? Não dá. Então, ela, ela, ela depois, né, Zilma, que ela conheceu o Henricão. Então, o Henricão, aí batizou ela, Carmen Costa. Né? E a minha mãe é uma pessoa muito simples. A minha mãe, ela não gostava de entrar, por exemplo, em banco. Então, eu falei, mãe, mas como é que a senhora vai receber a sua aposentadoria? Aí, nós tivemos que ir numa agência. Ela disse assim, a moça, ela falou assim, olha, a senhora vai ter que ir com ela na Presidente Vargas. Aí, nós fomos lá, de mencidinho. Aí, ela disse assim, eu quero passar um cartãozinho pra minha filha, porque eu não gosto de banco. Aí, a moça falou assim, olha, a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai ter que, infelizmente, voltar pra Jacarepaguá e bater uma procuração e entregar aqui pra sua filha poder receber o seu dinheiro. E assim foi feito. Mas, a minha mãe, como eu falei, era uma pessoa muito simples, ela ficava deitadinha, quietinha ali no sofá e ela só saía pra fazer os showzinhos dela. Teve uma vez que ela pulou de alegria. ela, nós passamos ali perto do Canecão, aí a gente conhecia, né, teve um escândalo, alguma coisa que disseram que a minha mãe tinha fraudado o INSS. E nós passamos em frente ali o Canecão. E ela disse assim, ah, Luzinha, minha filha, eu nunca vou conseguir cantar ali. Mas, devido a uma reportagem enorme, Carmen Costa fraudou o INSS, aí, o Willi Marçante ligou lá pra casa. Ele ligou lá pra casa, já era meia-noite e pouca. Vocês estão dormindo? Eu falei, estamos quase dormindo. Ele falou assim, eu quero convidar a Carmen pra fazer o Canecão comigo. Eu falei pra minha mãe, ela não acreditou. Então, ela ficou muito, muito feliz. Nós só ficamos um pouquinho tristes quando teve aquele problema no Canecão, que o Canecão hoje parece que é mato puro. Mas ela ficou muito feliz de poder cantar no Canecão. E na Funarte também, ela fez vários, ela fez um show, o Haroldo deve se lembrar disso, foi ele que escreveu, estava até com esse texto na mão, com a Giovana. Ela fez um show dirigida pelo Haroldo Costa. Olha só que honra. e ela ficava ali de plantão pra ver o Haroldo narrando o carnaval da Sapucaí. Então, a minha mãe era essa pessoa muito simples. É, a minha mãe, ela era de arroz com feijão, um angu bem gostoso. Ela gostava muito do pai da Zilmada. Ela adorava falar, este é Paulo, meu irmão. Então, quando a minha mãe estava pra ir embora, ela disse assim pra mim, Luzinha, nosso ciclo está terminando. Eu pedi a ela, eu falei pra ela assim, lá no Juntão de Laranjira, eu falei, mãe, não fala isso. Ela falou assim, não, nosso ciclo está terminando, eu vou a São Paulo, vou trabalhar lá, vou fazer o show. Era no Sesc de São Paulo. Ela falou assim, mas quando eu voltar, nós vamos ficar mais ou menos um mês juntas. Porque a minha mãe já sabia, entende, Paulo, que ela ia embora, ela já sabia. Uma vez eu cheguei lá no hospital, a Laranjira estava sentada assim olhando pro céu, entendeu? Ela já sabia, porque ela sempre falou pra mim, ela disse assim, minha mãe, olha, pra mim ficar bem velha, dando trabalho pras pessoas, eu não quero. Entendeu? Ela foi embora com 86 anos. E eu acho acho, não, tenho certeza que nada mudou. Entendeu? E é com uma vitalidade muito grande também. Essas pessoas vão embora assim, muito vivas, né? Porque eu, com esse Carmen Costa, reencontrei várias épocas, no final, ela chegou a cantar na Lapa, no Dama da Noite, e estava já no final, mas ela estava, quer dizer, você não tinha, parece que essas pessoas não vão morrer, né? Quem convive, parece que a pessoa tem uma vida que você não imagina que a pessoa vai morrer, porque mesmo com 80 e tantos anos, a vitalidade, 86 anos, é uma coisa muito viva, muito, e com uma voz muito forte, né? Ela não parou de cantar em momento nenhum. Ela não parou de cantar. Pode falar. Ela não parou de cantar, mas a minha mãe era uma pessoa que ela matava, vamos dizer, um leão por dia. Por quê? Porque graças ao Haroldo Costa, graças ao Hermínio Belo de Carvalho, graças ao Albino Pinheiro, ela estava sempre, ui? Ela estava sempre matando um leão por dia, ela estava para dizer, olha, eu estou aqui, entendeu? Então, lá... É uma batalha, né? É, lá, porque aqui no Brasil é assim, envelheceu, ah, deixa para lá. E a minha mãe, graças a Deus, ela tinha sucessos. Eu perguntei para ela, mãe, como é que essa música foi parar na sua mão? O hino do Bola Preta. Ela falou que eu, rapaz, falou assim para mim, o João Roberto Kelly, a Emilinha já gravou a música dele, o Ciro Monteiro já está, era a época de carnaval. Aí ele cantou para a minha mãe, quem não chora não mama, segura, meu bem, a chupeta. Aí ela falou, canta a segunda parte, tem no Bola, meu bem, uma alegria infernal, todos são de coração, foliões do carnaval, sensacional. então ela foi na gravadora e levou, porque a minha mãe sempre falou, a gravadora nunca, nenhuma gravadora nunca me deu sucesso. Eu é que levava as letras para a gravadora. Era Copacabana, eram outras gravadoras, mas a minha mãe, a sorte dela, que ela foi sempre uma pessoa boa de ouvido, entendeu? Meu pai, quando fez, você pensa que cachaça é água, cachaça não, é água não. Então ela escutava aquilo e ela achava, eu vou gravar essa. E teve uma também que meu pai fez, mas meu pai estava num boteco, Paulo. Meu pai chamava ela de Carmelita, aí meu pai escreveu, porque passou uma turma e jogou uma casca de banana e quase que o senhor caiu. Aí, quando ele chegou em casa, ele falou assim, Carmelita, ele chamava ela de Carmelita, que era o nome de batismo dela. Eu fiz uma música, que era na época, não é do tempo de vocês, do bonde. Então ele escreveu assim, se a gente está no bonde ou mesmo em lotação, falando um pouco alto, é falta de educação, se entra no boteco para tomar um parati, tem nego bebo aí, tem nego bebo aí. Foi numa casca de banana que eu pisei, porque a turma pensou que o moço estava bêbado e ele não estava bêbado, ele quase escorregou na casca de banana. Então meu pai era muito bom de letra e a minha mãe era uma ótima. E eram hits, era uma marca registrada, virava um hit rápido. Eram hits, eram hits que não saíam de moda porque eram as famosas marchinhas que as pessoas cantavam no Carnaval. Então isso era muito levado em cooperação. mas é como eu falei para você, aqui no nosso país, a minha mãe matava um leão por dia. Então as pessoas que realmente conheciam o talento da minha mãe falavam, não, vou colocar a Carmen no show, igual o Maroldo. Ele falou, você tem que fazer um show na Funarte. Minha mãe fez muito projeto de xinguinha. O Albino Primeiro falou assim, você vai ser a rainha da banda de Ipanema. Entende? Então minha mãe ela era uma pessoa e cachaça, você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não. E por fim, a minha mãe esteve em Paris uma temporada e ela veio com esse negócio do tombamento. Então ela pediu para dois rapazes fazer a música do tombamento para ela. Que é eu sou a raça, eu sou mistura, eu sou aquela criatura, que o tempo vai tombar. Sei que não serei a verdadeira, mas quero ser a primeira para a história conservar. Tombar o Parque Aribarroso, Pão de Açúcar e o Paço Imperial, a Rua da Carioca e também o Teatro Municipal. Senhor, ministro da cultura, por que não se tomba uma criatura quando é patrimônio nacional? Senhor, ministro da cultura, por que não se tomba uma criatura quando é patrimônio nacional? Inclusive, essa música, ela cantou para o pai do Cazuza, lá no Canecão. Aí ele disse assim, Carmen, procura a minha secretária amanhã. Jora hoje? Domingo. Jora hoje? Quando nós chegamos lá, ele falou assim, uma pessoa que estava lá, falou assim, olha, a dona Carmen, o que a senhora gosta, dona Carmen? Minha mãe falou para ele, eu gosto muito de cordas, mas acontece que a minha mãe falou assim, eu gostaria de fazer um pedido. Ele falou assim, a senhora não pede, dona Carmen, a senhora manda. Minha mãe disse assim, eu gostaria de gravar com os músicos ali presentes, porque geralmente os cantores, eu acho que é assim, eles fazem parece que um playback, alguma coisa assim, e eles cantam em cima. E a minha mãe, modéstia à parte, era tão boa de bola que ela aí cantou essa música aí e cantou outras. Ela cantou esse cara e ficou muito lindo com as cordas, ela gostava muito de cordas, violinos, entendeu? Então, ela se sentiu assim, muito feliz. Foi o último CD que ela gravou. Mas a minha mãe, desculpa a expressão, Paulo, minha mãe era muito sacareada, entendeu? Porque a minha mãe pedia, tinha que pedir para as pessoas, tem um apresentador de televisão que eu não vou falar o nome dele. Eu falei assim para ele, por que você não faz assim um quadro com as cantoras, com a Emilinha, com a Marlene, com a minha mãe, estava todo mundo vivo. Ele falou assim para mim, ah, eu não posso fazer nada. Aí teve um jornalista, amigo da minha mãe que já foi embora, ele disse assim, fulano, sabe por que fulano não deu muita atenção para você? Porque fulano é um negociante, ele não sabe nem quem é a Carmen Costa e nem procura saber. Eu falei assim, ué, mas minha mãe foi tanto no programa dele, à noite, na Rede Bandeirantes, e com isso eu encerro. Entendeu? Agora, então, a minha mãe matava o leão por dia. Mas é uma luta mesmo, ela tinha essa fibra, assim, até enfrentando muito preconceito, né, Zilma? Como é que você via essa frase? Fale um pouco aí como ela enfrentava isso e o que você pegou dela, que acho que você tem muito dessa garra também, né, dessa... A sua família, Paulino. Boa noite. Boa noite, Paulino. Boa noite, Haroldo, Elf, Fernando. Boa noite a todos. A Carmen Costa, artista, é o que todo mundo sabe, uma grandiosidade, né, é mulher forte, né, e uma grande cantora, uma grande compositora. Eu quero aqui fazer um parêntese para Silésia, né, em especial. Quando ela fala no pai, compositor, o tio Mirabô, eu quero deixar bem claro que a grande maioria das músicas que fez sucesso foi sempre a parceria da titia, né, quase todas as músicas do Tio Mirabô, do Henricão, foram parcerias dela, não acreditadas. Ela tinha, em algum momento, ela assinava Dom Madrid, né, essa coisa do... do pseudônimo dela era Dom Madrid. Mais para frente, ela começou a assinar a Carmen Costa. A parceria dela no Sambolero com o João Donato, né, ela já assina. E algumas outras, o Tombamento, Tantos Caminhos, né, ela já assina. E a percussionista, enfim, todo esse momento, ela foi... foi... Ela teve... Ela não foi cantora de um gênero só. Ela foi uma grande cantora e as mais diferentes vertentes do samba, né, ela cantou forró, bolero, valsa, ela cantou tudo. Agora, a tia era de uma generosidade com todos nós, sobrinhos, maravilhosa. Todos nós, filhos, sobrinhos de todos, filhos de irmãs, de irmãos, tivemos todos muitas oportunidades para... através da tia. Nós, por exemplo, do núcleo familiar do meu pai, que era o irmão dela, Paulo Cândido Basílio, com quem ela dividiu um recital no Etero da Glória e em alguns outros lugares, chamado Inos Benditos e Ladainhas, que isso aí resultou num LP, né? Ela, ela conosco, ela nos trouxe e nos entregou para estudar e para ficar na casa da Lígia Santos, que é filha do Donga e pesquisadora e um grande ser humano. Nós vamos morar e eu exulei de minha irmã lá com a Lígia, né? E, junto com ela, ela estava naquele momento ali retornando ao Brasil definitivamente e na década, início da década de 70, e ela fez o disco 30 anos depois. E contou ali com várias pessoas, Arugo, Sérgio Cabral, Ricardo Travalpini, Roberto Moura, foram tantas as pessoas, agora, todos passavam ali pelo núcleo da Lígia. E foi uma pessoa da maior importância também para a música popular brasileira, não só por ser filha do Donga, mas porque ela sempre teve a iniciativa de fazer muitas coisas em relação a Donga. A gravadora Marcos Pereira nasceu em São Paulo, agora, o escritório no Rio de Janeiro, o Marcos Pereira, o Pelão, ficavam todos em São Paulo. A gravadora no Rio de Janeiro, o núcleo era no Leme, na Casa da Lígia, onde apareceram lá todas as pessoas que gravaram pela Marcos Pereira. Apontando, porque a titia, essa pessoa generosa, nos trouxe para que nós não parássemos de estudar e ampliou esse nosso horizonte. E fez isso com alguns artistas. O próprio João Donato declarou uma vez que quando chegou nos Estados Unidos, ele chegou sem saber como conduzir a vida. E ela o orientou, o ajudou e fez isso com outros tantos artistas que lá chegaram. Por isso, a embaixatriz do Samba estava lá sempre conduzindo as pessoas que estavam chegando. Então, quando a Bossa Nova, como teve a noite... A grande cara de Costa. Ela já estava lá e já fazia essas conduções e já fazia um pouco esse meio de campo recebendo os brasileiros. Ela trouxe Sivuca do Nordeste. Ela trouxe... Ela gravou... A primeira pessoa a gravar, Luiz Gonzaga, foi ela, o Chamego, foi a primeira música do Luiz Gonzaga. Gonzaga. Então, acho que ela tem uma importância muito grande para a música popular brasileira e para a música no geral, internacional, enfim. Mas uma pesquisadora que as pessoas nem sabem o quanto foi, o quanto ela pesquisava para chegar ao lugar que queria. Sair de Trajano de Roraes e para Niterói, passar pelo Rio de Janeiro, ir para o mundo. e, como disse a minha prima, com todas as dificuldades que ela passou, e, na década de 50, ela enfrentou um grande desafio em relação a ser uma mulher, ter um caso com um homem casado e ficar bem rotulada. Mas ela sempre, como ela mesma dizia, eu sempre me renovo, eu sempre dou a volta para você. Essa era a nossa dica. Essa era a Carmen Costa. Muito obrigado. Desculpa a minha conexão aí que caiu, mas a gente está... Está continuando. Vamos continuar. Grande, Carmen Costa. Obrigada. Com a Elf. Elf, você podia dar o teu depoimento sobre as suas pesquisas, o seu trabalho todo de recuperar essas importantes informações, que a gente está tomando conhecimento. Muita coisa nova. Então, boa noite, Paulinho. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Silésio, Zilmar, Fernando. Então, eu, na realidade, inicialmente, pensei em fazer uma matéria para a minha revista Prosa, Verso e Arte. e, mais um decorrer da minha pesquisa, fui descobrindo a Carmen Costa. Descobrindo uma Carmen Costa que eu desconhecia completamente. Carmen Costa da era do rádio, pouca... as biografias, a história, a história não conta. A história oficial não é contada. Carmen Costa teve uma presença importante, começou a carreira na era do rádio, foi a porta de entrada, as martinhas, o carnaval, mas esse foi o início, os primeiros sucessos do samba-canção, mas ela navegou num universo muito amplo. Ela cantou os gêneros, ela foi da bossa nova, cantou o que eu chamo de samba-jazz ou bossa-jazz, muito antes dos nomes mais famosos do jazz chegar, aliás, da bossa nova chegarem nos Estados Unidos, Carmen Costa já estava lá, com o Stanguets, Bola Sete, Lalo Schiffer, ela já tinha gravado na famosa noite lendária, ela já tinha gravado com essa turma toda, com muitos outros, mas Carmen Costa também se mostrou uma grande compositora. eu consegui catalogar mais de 40 canções de Carmen Costa, onde ela assina como Dom Badri, mas ao longo da pesquisa eu descobri que tem uma Carmen Costa que também fez adaptações de músicas, e que ao ouvir as canções eu identifiquei que muitas músicas não acreditadas a ela eram dela, ela que adaptou, ela que a letra é dela, a assinatura está lá. Carmen Costa é uma grande compositora que precisa ser conhecida como compositora, e de um gênero muito amplo. Ela cantou também música latino-americana, visitou como pesquisadora, tem um trabalho importantíssimo na questão do recolhimento do cancioneiro popular, com as ladainhas, com os benditos, mas ela vai muito além, ela canta cartola, canta Chico, canta Caetano Veloso, enfim, Carmen é imensa, Carmen precisa ser revisitada, e Carmen é um exemplo de que a história da música brasileira precisa ser contada de forma mais plural, mais ampla, onde as mulheres precisam estar reconhecidas, tanto como cantoras, como compositoras, e não figurar como sombra de um homem. Carmen Costa teve luz própria, como muitas mulheres tiveram luz própria, como o Zilmar falou, ela que levava, aliás, Silésia falou, ela que levava os sucessos para as gravadoras, então ela era a protagonista dos seus sucessos, não dependia de um homem para isso. então eu acho que é preciso recontar, revisitar Carmen Costa, é preciso revisitar a música brasileira e recontar a história oficial da música brasileira com a participação plural, né, e especialmente das mulheres negras ou pretas, né, como hoje se fala muito, então esse reconhecimento é preciso fazer isso, acho que Carmen Costa lutou até o último dia, até a última, até ela sair de cena, ela batalhou por esse reconhecimento, batalhou para estar, então ela saiu de cena cantando e lutando, né, teve o tombamento simbólico, mas ela precisa ser conhecida mais profundamente, essa é a Carmen Costa. Certo, e você comentou que tem edições de livros, de discos, de LPs, que não constam o nome dela, lançados lá, e aqui a edição não tem o nome da Carmen participando em coletâneas, é isso, mais ou menos? Não, na primeira edição do LP, na primeira edição. Paulo. Oi, pode falar. Quer falar de alguma coisa? Paulo. Oi. É porque aqui a minha bateria está se dirigindo, eu gostaria só de lembrar uma coisa dentro dessa fala maravilhosa da Elisa, lembrar ela a todos que Selito Lindo virou um lindo carnaval graças à adaptação, o conhecimento da Carmen Costa da música e a adaptação que empada qual seria a música que você estava falando que aí acho que deu um problema, uma falha aí, não é? É essa, Haroldo, quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor, por isso não quero lembrar quando partiu meu grande amor não, era para Selito Lindo, não, Selito Lindo, ai, 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 canta e não llorei, porque cantando se alega Selito Lindo nos corações, é porque essa festa, a Marquinha, ela é mexicana, e a mamãe cantou, ela é mexicana, então é quem parte leva a saudade é Selito Lindo, você está certo, porque a passão é de Carmen Costa, junto com o Rubens e o Ricão, né? Porque cantando se alegra Selito Lindo nos corações, é essa, Falarô, Falarô, eu falo, isso aí, é uma relação, Selito Lindo, uma versão, importante isso. Na realidade, eu queria que o Haroldo falasse mais sobre essa questão da Carmen Costa compositora, que eu acho que o Haroldo poderia dar um depoimento importante, que conheceu o Carmen, quando ele fala Selito, mas ela adaptou outras músicas, além disso, ela escreveu outras músicas que ela não consta como compositora, eu queria que o Haroldo nos brindasse com esse depoimento. E, Caio, ele está com um problema de conexão também, bateria. Eu acho que o Fernando podia dar um depoimento, não sei, Paulinho, acho que ele pode... A gente vai pegar um depoimento exclusivo dele, é melhor, porque tem muita coisa importante aí para não ficar... É, acho que é importante o... É importante. Elf, então você estava comentando da edição de um LP, é isso? Que não constava o nome? É, a edição daquele famoso lendário show do jazz, ele realmente, na primeira edição brasileira, o nome de Carmem Costas, Bolas 7 e José Paulo foi omitido, quer dizer, a faixa toda foi tirada do LP. Só quando ele é editado mais tarde, volta a faixa para o disco. Então, no Brasil, a edição não consta Carmem Costas. Que loucura. São coisas do Brasil que a gente tem que recuperar, cada vez ficar mais evidente que a gente tem que fazer um grande trabalho mesmo. Falar com o pesquisador Fernando Matoso, músico também, violonista, e que está com trabalho também árduo de edição de vídeo e fala um pouco mais do teu trabalho, nesse período de centenário Carmem Costas. Ô, Paulinho, obrigado aí. Queria agradecer demais também a Zilmar que me convidou. A Zilmar falou da Casa da Lígia Santos, graças à Lígia, a Casa da Lígia, pela amizade com o Galvô. A gente também tem essa amizade e a Zilmar me chamou para participar desse projeto. E aí, nesse trabalho de edição, que a gente vai assistir depois quem estiver assistindo esse vídeo, em seguida, a gente vai colocar o vídeo que eu editei, em cima muito da pesquisa que a Elf fez. Então, para mim, foi uma alegria descobrir mais sobre a obra da Carmen, um lado que eu não conhecia dela como compositora, como percussionista. Foi uma surpresa também saber que ela tinha gravado com esses nomes lá do Jazz. e, assim, descobrir que ia muito além dos sucessos que a gente está acostumado a associar à imagem dela. E acho que é um trabalho importante, né, toda essa pesquisa e esse movimento de homenagens no centenário dela para perpetuar isso, para que mais pessoas conheçam quem foi Carmen Costa num espectro mais amplo, né? Então, é isso. Acho que o vídeo que vai entrar depois vai dizer mais. O pessoal vai gostar. Legal. Quero aproveitar um instante, além de agradecer a todos vocês, eu quero fazer agradecimento especial ao Clóvis Correia, jornalista, que desde o início está tocando conosco o projeto. Remeval Coelho, né? E algumas outras pessoas. Grandes amigos. Quem começou, na verdade, fazendo o primeiro momento do site, João Vicente Porfírio, e Bernardo, Borges Basílio Machado. Eles tocaram o início, a sementinha foi eles que plantaram. Importante isso. E, evidentemente, que nessa conversa que eles tiveram todos um silésio Ivanúcia, que deram início à questão toda do centenário. Muito obrigada a todos os amigos. Muito obrigada, minha tia. Obrigada. Obrigado, Zilmar. Deixa eu te falar qual a influência direta da família. O que vocês herdaram assim, vivamente, da Carmen Costa. Porque eu conheço bem a família, conheci a Carmen, mas não conheci tão bem. mas a família... Meu irmão... Eu falo para você que eu sou da ilha que não tem jeito. Pode falar. Olha, nós temos aqui algumas pessoas que eu acho que são herdeiros desse legado. O meu irmão, Marco Basílio, é um percussionista que as pessoas têm o maior respeito e é reconhecido. Eu tenho outros sobrinhos aí, esse é na primeira diretamente, que é sobrinho. E tem sobrinhos netos, tem mais o sobrinho Verginaldo, que é uma pessoa que sempre cantou muito. Tem o neto, o Gilberto e o Júlio, que foi uma pessoa que cantou algumas vezes em shows com ela. E tinha também, tem também Carlos Renato, que aí já é filho de primo, já é um segundo parentesco. E tem que os meus irmãos lá em Niterói têm um grupo de músicos muito legais, eles são muito talentosos. E eu acho que essa herança, além da herança musical, eu acho que tem uma herança que essa agarra da titia, ela era uma pessoa que não deixava nenhuma oportunidade passar. Esse centenário é um desafio desses, né? Em meio a essa pandemia, nós chegarmos a esse momento, né? Fazendo, fazendo todas as, as, com as dificuldades, como ela passou a vida, né? Com dificuldades e chegar a esse momento, no dia de hoje, podendo concluir o centenário de forma como ela viveu. Dica, né? Muito bonito. Parabéns a você, a família, a Silésio, né? Por essa representação muito importante, assim, uma representatividade que a gente ainda vai muito ouvir falar, É um centenário, mas não é nada perto da grandiosidade da Carmen, né? Eu queria também pedir aos ouvintes aqui, os espectadores para curtirem, para comentarem, para divulgarem e agradecer a ABI por esse espaço para a gente fazer esse programa tão especial, né? Nessa época de pandemia sobre a Carmen Costa. E vou pedir a cada um de vocês que fizessem as considerações finais e assim, e que a gente pudesse encerrar isso para seguir para o vídeo e para colocar isso para todo mundo ver daqui a pouco. Então, eu acho que Carmen Costa pode ser revisitado no canal do YouTube, né? Que está sendo lançado aqui, onde a gente está colocando a discografia dela, né? Então, eu acho que ela vai estar lá. Para quem quiser conhecer, quem quiser saber, Carmen Costa vai estar lá presente na sua amplitude, no jazz, no samba, canção, no carnaval, na música latino-americana, na bossa, na música brasileira. Carmen vai estar lá. Agradeço o convite Paulinho, Zilmar, Silésia, Fernando, Haroldo, né? Obrigada. Obrigado, Zilmar. Obrigado. E vamos chamar todo mundo para curtir esse canal da Carmen Costa Oficial com esse programa e com tudo mais que tem lá disponível, né? De novidade. E também o coletivo Sindicato do Samba, que é um trabalho muito importante também, que está fazendo aí para a música com a atenção do Camilo Árabe também. Agradecer a ele por esse espaço. Zilmar, Nando, alguma outra palavra, alguma despedida? Vamos encerrar o programa, assim, na hora que vocês quiserem, podem falar. Eu quero agradecer. Posso? Pode. Eu quero agradecer que eu me lembrei aqui de algumas coisas, mas é agradecendo mesmo. Eu não sei, eu perguntei para a minha mãe, o que é caruru? Porque o João Nogueira sempre convidava a minha mãe para ter um caruru lá na casa dele. Então, eu quero agradecer as pessoas que gostam da minha mãe, quero agradecer as minhas primas. E ao meu primo, eu espero que ele veja também. Eu tenho um primo que eu tenho orgulho e falo para todo mundo. Eu tenho um primo que é padre. Ele veio e ele celebrou uma missa no dia do aniversário da minha mãe. No dia que ela fez 100 anos, que foi no dia 5 de julho. Então, eu quero agradecer a todos vocês, a Elf, o carinho das pessoas, o carinho que elas têm pela minha mãe. Eu quero agradecer ao Fernando, a Elf, ao Haroldo Costa, a você, Paulo, muito obrigada pela lembrança. Eu que agradeço por estar participando. lembrando as nuvens, para as pessoas saberem que ela existiu, o que ela, de onde ela estiver, ela está vendo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero convidá-los para se inscreverem no canal Carmelita Mareaga, Carmelita Mareaga, Carmelita Mareaga, Carmelita Mareaga Oficial, que nós estamos fazendo a estreia hoje com transmissão pela Avelia, Associação Brasileira de Imprensa e pelo Coletivo Sindicato do Samba. Muito obrigada a todas as pessoas que tornaram possível tudo o tempo que ocorreu, a missa, o centenário, celebrada, como disse a prima, pelo meu irmão, uma live, agradecer as pessoas que estiveram na live, algumas pessoas que contribuíram para que ocorresse esse centenário, que lá em julho, quando, na verdade, é a data do centenário, o 5 de julho, estivemos na live no dia 3, no dia 4, a missa, no dia 5, nós colocamos um vídeo institucional com um depoimento de pessoas que conviveram com ela. gente, estamos aguardando vocês às 19h30, daqui a pouquinho, né? E tem mais um Mise, né? Tem mais um Mise, Vilmar, que fez uma live também em setembro, né? Foi, foi. É verdade, Elf, nós fizemos aquele registro, né? A Ana Paula, Lafleck, foi uma pessoa que esteve conosco também, tocando bastante aí, foi bem legal, e, claro, a gente vai esquecer o nome de várias pessoas, mas todos, a todos, as pessoas que nos ajudaram. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos, muito obrigada, tia, sua benção. Obrigado, obrigado, Nando, obrigado, Elf, Silésia, boa noite, muito obrigada. Obrigada. Ah, eu estava no estado do Rio, queria melhorar de vida, fui para o Rio de Janeiro, toquei na porta da casa do Chico Alves, ele precisava de uma cozinheira, de uma arrumadeira, de uma lavadeira, e eu era uma dessas coisas, então, minutos depois, estava empregada, sabendo que era ele, amigo da Carmen Miranda, perguntei se eles me deixavam cantar uma vez para os dois, ele disse, sim, por coincidência, a Carmen Miranda vem tomar um cafezinho comigo esta noite, a noite chegou a Carmen Miranda com seu maiozinho preto, sentou-se, com aquele jeitinho dela, eu olhava para um e para o outro, servia um cafezinho, mas eles não falavam nada se eu podia cantar ou não, mas eu aí perguntei, como é, vocês vão me deixar cantar ou não? Rapidamente, um olhou para o outro, disseram assim, com quem diz, deixa ela cantar logo, para a gente sair dessa sinuca, né? Então, me deixaram, vejam vocês, o que foi que eu me metia a cantar para a Carmen Miranda e Chico Alves, aquela noite? Vestiu uma camisa listada, e saiu por aí, em vez de tomar chá com corrada, ele bebeu para ti, levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão, sorria quando o povo dizia, sossega leão, sossega leão, tirou o seu anel de doutor para não dar o que falar, e saiu cantando, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão, sorria quando o povo dizia, sossega leão, sossega leão, com o apoio de Francisco Alves, Carmen passa a frequentar programas de calouros em rádios, como o programa do Ari Barroso, na Rádio Cruzeiro do Sul, onde canta Bonequinha de Seda, sucesso de Júlia de Abreu, tirando 5, a nota máxima. Foram duas fases no Ari Barroso, tem um registro que diz que foram dois momentos no programa do Ari Barroso, teve o primeiro, que foi uma semifinal, que música que você canta nesse primeiro momento do programa? No Ari Barroso? Sim. Eu cantei uma valsa. Boneca de pão escondia, um coração sonhador. Agora não tem mais... Maravilha! E assim, Música feita para a cantora que tem voz lírica. Em 37, Carmen conhece o compositor Henricão, com quem formou o duplo na música e na vida. Essa dupla vai até 42 e eles chegaram a gravar alguns sucessos. Em abril de 42, Carmen se lança em carreira solo, gravando o primeiro disco, por 78 RPM, pela Vitor. Lançando a valsa Está Chegando a Hora, versão feita por Henricão, Rubens Campos e Carmen Costa, não acreditado, da música mexicana Ciri Tolino. Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de Deus. Por isso não quero lembrar, quando partir, meu grande amor. Ai, 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 está chegando a hora. Também nesse disco, com igual repercussão, Carmen gravou o samba Só Vendo Que Beleza, conhecido como Marambaia, de Carmen Costa, longo de ditado, Henricão e Rubens Carlos. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza, tem uma trepadeira aqui na primavera, fica toda florescida, de brincos de princesa, quando chega o verão, eu sento na varanda, pego o violão, começo a tocar, e o meu moreno que está sempre bem disposto, senta ao meu lado também a cantar. Em 44, Carmen Costa volta às paradas de sucesso ao dar voz à Marissa Sensual, de Chamego, parceria do então desconhecido Luiz Gonzaga com Miguel Lima, autor da letra da música inicialmente intitulada Vira e Mexe. Às vezes não, o chamego às vezes rói, o coração dói, a mão não quer saber o que é, o chamego ninguém sabe se ele é branco, se é mula do negro, ninguém sabe se... Em 45, casa-se com o norte-americano Hans von Köhler, depois de viajar pelo exterior, fixa a residência em Nova Jersey por dois anos. Em 52, ao lado de Colé, lançou com sucesso pela Copacabana a marcha Cachaça de Mirabó, Eber Lobato e Lúcio de Castro, ainda hoje uma das músicas mais tocadas nos carnavais. Carmen Costa é uma das primeiras mulheres negras a integrar o núcleo de artistas da Era de Ouro do rádio. Quase não se encontram referências sobre a presença dela no rádio, mais uma vez se constatando a invisibilização e o racismo estrutural presente até os dias de hoje. Nessa época, surge na vida de Carmen o pseudônimo Dom Madri, em qual assinou inúmeras composições com parceiros como Mirabó Pinheiro, Paulo Gracindo, João Donato e Jackson do Pandeiro. Mas a compositora não surge só nesse momento, já estava presente no princípio da carreira do início da década de 40. É preciso uma análise mais apurada, é preciso aprofundar a pesquisa, mas com um olhar e uma leitura atentas, pode-se dizer que Carmen gravou seus digitais como compositor em letras de música como Só Vento e Beleza, Casinha da Marambaia, Jarro da Saudade, Obsessão, Defesa e Quase. Há sempre um trovador cantando um samba do saudoso Noel. Este era o Mirabó Pinheiro. E aí começou a nossa amizade. Foi uma amizade de quatro anos. Quatro anos que valeu a pena. Foi quatro anos de Eu Sou a Outra, quatro anos de Quase, Obsessão, Jarro da Saudade. Eu tive a felicidade de lançar o compositor Mirabó e também o intérprete. A relação com o Mirabó Pinheiro durou cerca de cinco anos e gerou uma filha, Silésia Madriaga, para quem os 2.0, Obsessão. A partir de 54, mudou seu estilo de interpretação, que passou a ser mais coloquial e intimista. Para isso, passou a cantar em tons mais graves, obtendo grande sucesso nacional. Outros grandes sucessos dessa época gravados na Copacabana foram Augusto Calado, Eu Sou a Outra, Quase, Tem Nego Bebo Aí, Obsessão e Jarro da Saudade. Carmen participou de filmes brasileiros como Pra Lá de Boa, de Luiz de Barros, Carnaval e Marte, de Watson Macedo, Volte com o Tad, de Alfredo Palacios, e depois eu conto de José Carlos Burli, de 56. Se o doutor subir numa pavela vai ter coisas que cortar o coração Barrado, saindo, orienta, chorando, subindo um pedaço de pão Se o doutor subir numa pavela vai ter coisas que cortar o coração Diversos países, como México, Canadá, Portugal e França. Em 61, permaneceu uma temporada no Brasil, a fim de gravar A Marcha do Cordão do Bola Preta, de Nelson Barbosa e Vicente Paiva. Voltando para os Estados Unidos, leva com ela o violonista e personista José Paulo, com quem passa a se apresentar nos Night Clubs, onde conheceram Dizzy Gillespie e Lionel Hampton. Entre abril e setembro de 62, participou e gravou como cantora, compositora e percussionista, de vários discos de nomes importantes do jazz americano e latino-americano, como Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Lalo Schiffel, Stan Getz, Rob Brookmeier, Monko Santa Maria, Herbie Mann, Billy Taylor e Ramsey Lewis III. Nesse mesmo ano, em 22 de novembro, Carmen Costa participou com o violonista Bola Sete e o percussionista José Paulo, do lendário concerto da Bossa Nova no Carnegie Hall, em Nova Iorque. Estavam presentes também os Bonfá, Oscar Castro Neves, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, Stan Getz, Lalo Schiffel, entre outros. O LP editado no Brasil não traz na capa Carmen Costa Bola Sete, diferente do que acontece nas demais edições pelo mundo. Diz Carmen que os bossa novistas não queriam se misturar e olhavam torto para quem não era da turma. Ela era considerada bossa velha, mas não se intimidou com isso. Disse que já tinha tocado com Lionel Hampton e Dizzy Gillespie e não ia deixar ninguém botar banca. Ela ficou três horas no hotel ensaiando com João Gilberto. Disse que ele era até simpático, mas desconfiado. Nas décadas seguintes, Carmen continua gravando e continua participando de diversos espetáculos, até que em 2003, aos 83 anos, pela sua importância para a música brasileira, é simbolicamente tombada como patrimônio cultural carioca. Carmen Costa saiu de sede em 2007, aos 87 anos, cantando, lutando, reclamando e protestando. Nunca se calou até o último suspiro. Segundo o Museu da Imagem do Som, Carmen Costa é daquelas cantoras gigantescas que atravessou territórios e eras, por isso é a história do Brasil. Nossa intenção com essa homenagem é mostrar um retrato um pouco mais amplo de Carmen Costa para além de eu sou a outra, a cachaça está chegando a hora. É mostrar uma das primeiras cantoras negras do rádio, que abriu caminho para muitas outras, a compositora não-creditada e uma sociedade machista, a percussionista que gravou com o grande nome do jazz. E para encerrar as homenagens de Centenário de Carmen, te convido para conhecer o canal do YouTube Carmen Costa Oficial, onde você já pode encontrar boa parte da discografia da Carmen. Bom proveito! A mesma voz roca e o mesmo e tranquilo sorriso diante da sorte ou do azar. Roberto Moura. Carmen Costa é uma daquelas cantoras que estão acima dos modismos e da onda. É uma das vozes mais expressivas do Brasil. Sérgio Cabral. Dois mestres fantásticos, falando de uma das maiores cantoras da nossa história. Um viva para a Carmen Costa. Ia, ia, cadê o jarro? O jarro que eu plantei a flor. Eu vou lhe contar um caso. Eu quebrei o jarro e matei a flor. Que maldade, que maldade. Você bem sabia, no jarro de bar eu plantei a saudade. Pois é. Depois eu recebi um convite de Otoniel Serra para fazer parte de um show chamado As Cantoras Negras. E nesse show, Carmen Costa participava. Quando ela entrava no palco, era uma luz. Uma senhora muito bem vestida, muito bonita, que não precisava nem de maquiagem. Ela tinha um rosto muito marcante. O cabelo sempre preso, sabe? Para trás. Carmen Costa era estilosa, sabe? E essas coisas a gente não esquece. E a gente respeita também. Agora, com essa homenagem, eu acho que fica essa marca. Ela merece isso. Por todo o trabalho, por toda a sua caminhada, e, principalmente, pela sua voz. Está nos braços de Deus há algum tempo. Deve estar encantando, lá no céu, com muitas cantoras maravilhosas, como, por exemplo, Elisete Cardoso, Dona Ivone e tantas mais. Mas eu posso dizer que tive o privilégio de cantar no mesmo palco de Dona Carmen Costa. Oi, eu sou Leila Maria, cantora. Agradeço a oportunidade de participar dessa justíssima homenagem à Carmen Costa, ao seu talento, à carreira de sucesso que ela teve a força de conseguir construir. E quero registrar também minha admiração, meu respeito e, principalmente, minha gratidão por ela, que foi uma das pioneiras na história das cantoras negras na nossa música popular. Salve, salve, Carmen Costa. Muito obrigada. Tia, que a Virgem Santíssima, a Virgem Negra do Brasil, tenha sido porta do céu para a senhora. Muito, muito obrigado por tudo. Deus, sempre em tudo, possa nos ajudar a mantermos viva uma lembrança tão especial que foi a passagem desta grande estrela em todos os sentidos pela Terra. Deus nos permite o dia e o feliz encontro. Te amo, Tia. Obrigado por tudo. Quero prestar uma homenagem aos 100 anos de Carmen Costa, essa bela mulher guerreira de voz única e que tão soube representar os desejos, os anseios, as dores, os amores, os prazeres da mulher brasileira. Esteja em paz, Carmen. Parou de cantar na terra e agora lá no céu está cantando. Obrigada por tudo, Carmen Costa. Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber o que cantar, como andar, onde ir, o que dizer, o que calar, a quem quer. Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito, só eu sozinha e esse nó no peito, já desfeito em lágrimas, mais que eu luto pra esconder. Sabe, gente, eu só sei que no fundo o problema é só da gente, é só do coração dizer não. Quando a mente tenta nos levar pra casa do sofrer, e quando escutar um samba, uma canção assim como eu preciso aprender a ser só, reagir e ouvir, o coração responder. eu preciso aprender a só ser. Mas ele é caçado, eu sou a outra, eu sou a outra, na vida dele, eu sou o perigual, uma brasa, por lhe faltar, tudo em casa, mas vejam vocês, ele é casado, que eu sou a outra, que o mundo se fama, que a vida ingraça, maltrata, e sem dó, cobre de lama. Quem me condena, como se condena uma mulher, perdida, só me vê, na vida dele, mas não vê, na minha vida, não tem o nome, droga, o coração, perigo, mas tenho muito mais classe, do que quem não soube, prender, seu marido.